O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau Ele gosta de dar de batalha, ele gosta de desculpar na cara O nome dele é Alan, ele mata pra caralho Ele é profissional, ele mata um getalho Ele mata todo mundo, ele mata ninguém, ele mata tudo ali Ele mata tudo aqui, é o nome dele Alan O nome dele é Alan